Olá amiguinhos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal, arte dos irmãos do canal Que Precisa Meus amigos, no vídeo de hoje vai ser uma receita bem diferente Não é uma receita, é um jeito, uma dica, uma prática, não sei É como cortar um frango, pessoal, como cortar ele, deixar ele todo cortadinho, direitinho, bonitinho Então eu vou ensinar, pessoal, é do meu jeito, não sei se vocês vão gostar, do jeito que eu corto Mas beleza, eu queria passar essa dica pra vocês Sem muito papo, vamos lá ver como que corta esse frango Vem comigo Então vamos lá, galerinha, cortar esse frango, vamos lá aqui a faca, rapidinho Então vamos lá, esse frango aqui tem 1,7 kg É um frango grandão, mas é um frango médio E vamos cortar o frango, pessoal, a dica que eu dou pra vocês cortarem o frango Deixa eu ajeitar ele aqui, direitinho É cortar o frango pelas juntas Indo uma parte do osso pro outro Então você consegue, pessoal, cortar, por exemplo, aqui, ó Tirei a coxa sobre coxa Então pra separar a sobre coxa, aí, ó Você corta pela junta Bem simples, tá vendo como é simples? Deixa eu tirar outra parte aqui Não tem segredo, pessoal, não tem segredo mesmo Corte o frango pelas juntas Agora vamos tirar a melhor parte do frango, pessoal A asa Eita, pensa como eu amo asa de frango Gosto de verdade Gosto muito Deixa eu cortar aqui, ó, pelas juntas Essa faca também não ajuda, porque ela tá um pouco desamolada Mas é o que tem, né? Vamos separar aqui a coxinha da asa Eita, que coisa gostosa Quando eu vou no churrasco Que tem asa de frango Quando eu faço Eu dou prioridade só na asinha Que é Deliciosa assadinha Muito bom mesmo Pessoal, se vocês estão gostando aqui do nosso canal Curte aí Divulgue Ajude a gente a chegar, pessoal A 50 mil inscritos Queremos bater essa meta aí De 50 mil inscritos Ajude aí nós, pessoal Por favor Então vamos agora aqui pra parte do peito E eu não vou cortar esse peito, pessoal É, eu vou tirar ele E depois eu vou fazer filé Filé desse peito Vou falar aí Eu vou mostrar como é que eu faço É simples, pessoal Não tem segredo, não Eu gravei essa receita pra vocês Porque eu ia te fazer uma receita Receita não, uma dica, né? Um jeito aqui que eu faço É, eu vou fazer esse frango Que eu tô cortando Eu vou fazer ele na cebola Frito na cebola Pensa numa receita gostosa, pessoal Fritar o frango na cebola Saborosa mesmo Deliciosa Muito bom Eu recomendo Assiste aqui o canal Ó, tirando o peito aqui Eu vou reservar ele Agora eu vou limpar essa carcaça Tirar esses miúdos Deixa eu tirar essa pele aqui de cima Fica muito bom Muito bom mesmo Então, pessoal Tirando essa última parte Agora vai pra parte do sobrecoo É uma parte também gostosa do frango Gosto mesmo Muito bom Fritinho, então Eita Eu tenho o costume aqui De tirar a pele do frango todinho Ó, pessoal Essa parte aqui do osso Como é frango Ele é mais mole Como é frango Ele é mais mole Mas quando é na galinha Faço assim, ó Bato uma faca na outra Mas como balançou a câmera Eu parei, pessoal Aí eu tirando assim mesmo É só você furar ele No meio da carcaça Que você consegue Cortar E quando eu faço o frango assado Aí eu deixo as peles Que eu amo comer a pele do frango assadinho Eu acho muito boa Mas cozido Eu prefiro tirar Frito também eu deixo Olha, pessoal Aqui, ó Tô tirando o peito Dividi ele aqui no meio Que eu vou pegar esse osso Do peito do frango Também eu vou cortar Essa parte do osso Também fritinho É saborosa Deliciosa Deixa eu Agora Agora que eu já cortei o frango todo Deixa eu só limpar aqui Esses miúdos Então, ó Tô limpando a moela A moela, pessoal É a parte onde fica também O alimento Tudo que a galinha Ela comeu Essa aqui tava bem nutriente Bem gordinha Porque Só tem milho Tem galinha que eu trato assim Que eu vejo Só tem Tem até pedra dentro Coitado Aí tira essa pelinha aqui Da moela E depois tirar essa lava Com água Pra sair o excesso do milho As coisas Pronto Tem segredo Aqui a moela A moela já Cuidado com o fel, hein, pessoal Se tratar um frango aí Tiver fel E estourar dentro Da galinha Perde Galinha fica amarga Então aqui o peito Amole bem sua paca A dica codor É pra vocês não cortarem o peito Com Nem muito grosso Nem muito fino Então é fazer de um jeito aí Que vai ficar legal Então faça esse processo Em todo Pessoal No seu peito E é uma dica legal aí Nós queremos sempre agradecer a vocês Que estão curtindo Divulgando aqui no nosso canal Deixando um comentário Deixe um comentário aqui no canal Fale aí pra nós A melhor parte do frango Que você gosta A parte que você acha mais gostosa Eu já falei Que eu gosto da parte É... Da asa E o meu irmão Ele gosta da parte É... Da coxa Ele gosta da coxa Agora o meu outro irmão Feio igual do frango inteiro O Alexandre Mora lá em Belém do Pará O meu filho É que o bicho aí não come não Ele se amostra Depois de cortadinho, pessoal Eu lavei ele, né Na água E eu... Um Pará A gente tem o costume De lavar o frango Com limão Que nós temos o costume De falar que o feidor do frango É o pitiu Então nós tiramos o pitiu Do frango com limão Até o peixe também A gente lava com limão Pra tirar o pitiu Vocês podem lavar Do jeito que vocês acham melhor Mas lavar o frango Com limão Não tem no da outro O frango fica até mais saboroso Então, pessoal Essa foi a dica Foi o jeito Foi o modo que eu corto o frango E eu quero agradecer muito Vocês que de coração mesmo Eu e meu irmão Estamos felizes De verdade Por você estar ajudando Nosso canal a crescer Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu A gente se vê no próximo Tchau, tchau